Cadê minha passageira, minha passageira, Ana Paula, lá, tirando uma foto, aí garota, Ana Paula, conta aí, como é que surgiu essa ideia? Ai, eu e mais três amigos, ai, eu já tô... Tá até tremendo já? Não, tremendo não, só acho que tô com medo mais do avião. Não, o avião é tranquilo, você vai ver, pode ficar chegada. Então, a Gleice falou, vamos soltar, eu ia trabalhar hoje, mas eu falei, ah, não, então vamos. Vamos soltar que é melhor. Aqui tá melhor. Vamos trabalhar, eu trabalho direito. Beleza, tá amarradona, agora tá chique. Entendeu o trinamento? Entendi tudo. Vamos lá, eu sou o Renato, vou levar Ana Paula, bora! Bora! Aí, tá bom! E aí? Olha aqui na mão! Bora, bora! Vai aí, já tá voando, já tá voando, Ana Paula, agora só de paraquedas. E aí, como é que tá o visual? Muito legal, da hora! Tá mesmo, né? Não chegou na metade, hein? Não, não tem problema. Vamos subir mais. O metade era aqui, agora... Ah, já é, já é, já é. Tá, já é, já é. E aí, pode vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.